Nós estamos conversando com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, com os líderes, para tentar, no dia de hoje, no dia de amanhã, poder votar o segundo turno da reforma da Previdência. Nós queremos a nova Previdência, se possível, aprovada até o início da noite de amanhã. Nós também sabemos que a oposição deverá apresentar uma série de destaques. Nós precisamos construir uma estratégia para enfrentar isso. A gente já espera, claro, que a oposição cumpra o seu papel democrático, de se contrapor. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos organizar toda essa estrutura partidária que dá apoio ao Brasil na aprovação da nova Previdência para que a gente tenha condição de vencer os obstáculos regimentais que vão ser colocados. A gente espera começar a votar hoje à noite, talvez depois das 20 horas. Vai ter um processo de construção de quórum, votação de um requerimento de quebra do interstício. E aí inicia-se a discussão e a votação do segundo turno. Devemos entrar um pedaço da madrugada, na noite de hoje. E amanhã, ao longo da manhã, tarde e início da noite, a gente conclui as votações. A ordem como isso vai ser feito, isso é que nós conversamos, mas é como aquela velha história, né? Tem que combinar com os russos para dar tudo certo. Então, a gente vem conversando. Ainda vai haver desdobramentos. O Rogério Marinho saiu daqui para fazer contato com algumas bancadas. Eu vou conversar com outras. Nós somos uma divisão de tarefas para fazer com que todos nós possamos ter o resultado que o Brasil espera, que é ver a nova Previdência aprovada, com essa potência fiscal superior a R$ 900 bilhões, que é muito importante para o presente e para o futuro do Brasil. Qual vai ser a estratégia que o senhor citou e tem algum destaque que se preocupe mais do governo? Bom, aí a definição de como ela será vai ter que ser vista no plenário, né? Porque aí é como qualquer time de futebol, né? O treinador não pode mostrar a escalação, mas não vai entregar como é que ele vai tentar vencer a partida. Então, eu te peço desculpas, mas nós vamos manter a estratégia dentro daquilo que nós combinamos, porque o que interessa ao país e às pessoas que estão acompanhando todo esse esforço é que o governo Bolsonaro consiga aprovar com apoio da Câmara e depois com apoio do Senado Federal uma reforma previdenciária que dê tranquilidade ao país pelos próximos 20 ou 30 anos. É isso que importa. O governo viu uma dificuldade maior na aprovação da reforma ou a dificuldade é a mesma? Não, a dificuldade é a mesma, né? Nós tivemos um primeiro turno votado por 379 votos. Nós queremos repetir, é possível que um ou dois votos, por questões às vezes até pessoais de parlamentares, a gente não tenha, mas vai ter uma votação do mesmo tamanho. Essa é a nossa expectativa, né? E na medida que seja assim, o Brasil vence uma etapa muito importante. Nós estamos aí recebendo praticamente todas as semanas a presença de enviados de países do mundo todo que querem investir no Brasil. Nós temos aí o PPI e as privatizações que virão a partir do ano que vem, que trarão ao Brasil aquilo que o Brasil precisa. Investimentos e investimentos chegando a emprego na veia, né? Que é o que o Brasil precisa e que o presidente Bolsonaro exige da nossa equipe. O presidente Bolsonaro entrou em atrito com alguns governadores do Nordeste no recesso. Isso está dando mais trabalho para os senhores para construir de novo essa maioria no segundo turno? Olha, eu acho que isso foi suficientemente explicado, é um episódio absolutamente superado, né? E, claro, há de parte de alguns governadores de oposição que tentam tirar o máximo que podem desse episódio. Mas nós estamos muito tranquilos, a gente tem a certeza de que os parlamentares deram uma demonstração de amor ao Brasil no momento em que muitos abriram mão, inclusive, da sua bandeira partidária, do seu posicionamento ideológico e votaram algo a favor das futuras gerações brasileiras. O Brasil não pode ser um país com a dimensão que tem, com a potencialidade que tem, que ofereça qualquer risco de se desequilibrar fiscalmente. Isso seria uma tragédia para o nosso país. E, desde o início, nós sabíamos que essa seria a luta mais difícil. E o presidente Bolsonaro determinou que nós enfrentássemos ela imediatamente, porque o presente e o futuro do Brasil dependem da aprovação da nova Previdência. E a gente teve a felicidade e a bênção de que 379 deputados, se a gente for lá computar os votos da base, a gente sabe que a gente tem um número menor do que esse, mas essa grande mobilização que a própria sociedade foi às ruas pedindo que o parlamento resolvesse a questão da Previdência, isso é uma prova de que a gente consegue unir todos a favor do Brasil, a grande maioria. E até a oposição cumpriu o seu papel, em muitos momentos abriu mão de um procedimento mais radical em favor de algo que todo mundo sabe que nós precisamos fazer. A gente respeita a oposição, que tem seu posicionamento, tem que marcar sua posição, mas por outro lado, todos nós sabemos que o Brasil precisa resolver o desequilíbrio fiscal do governo para que a gente possa, arrumando o governo federal, dar os outros passos, que é a reforma tributária, logo depois essa reorganização da Federação Brasileira, os estados têm que voltar a poder investir, os governadores têm que deixar de ser gerentes de folha de pagamento, os municípios têm que acabar com aquela história do prefeito vir aqui de pires na mão, a gente tem que ter condições de poder fazer com que a vida das pessoas e onde a gente vive é nas cidades, ela seja de melhor qualidade. Para isso, tem que reequilibrar a União para poder transferir não apenas recursos, mas poder. E o presidente Bolsonaro não tem problema nenhum de abrir mão de poder e de recursos para fortalecer os estados e municípios, que são a estrutura fundamental do país. E vou lembrar aqui, no discurso da Vitória, ele disse, nós vamos nos empenhar para fazer do grande país chamado Brasil, uma grande nação. Isso tudo começa na reforma da Previdência e depois segue nessas que eu acabei de citar para todos vocês. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.